Cadê o Vichy? Cadê o Vichy? Cadê o Vichy? Mas assim mesmo o Zellão Dizia sempre a sorrir Que um pobre ajuda Outro pobre até melhorar Choveu, choveu A chuva jogou seu barraco no chão Nem foi possível salvar violão Que acompanhou por abaixo a canção Das coisas todas que a chuva levou Pedaços tristes do seu coração Todo morro entendeu Quando o Zellão chorou Ninguém riu, ninguém brincou E era carnaval Todo morro entendeu Quando o Zellão chorou Ninguém riu, ninguém brincou E era carnaval Choveu, choveu A chuva jogou seu barraco no chão Nem foi possível salvar violão Que acompanhou por abaixo a canção Que acompanhou por abaixo a canção E perdeu quando o Zellão chorou E ninguém riu, ninguém brincou E era carnaval E era carnaval Obrigada